Olá estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre relevo do Paraná. E é importante destacarmos que, afinal de contas, o que é relevo? Como está, como é a estrutura, como é a superfície do nosso planeta? E é para isso que essa imagem está aqui, para você perceber que relevo está associado ao conjunto de ondulações na superfície do nosso planeta. Que o nosso planeta Terra, ele não é uma esfera perfeita e lisa. Que ele dispõe de uma superfície toda repleta de irregularidades. E que a essas irregularidades dá-se o nome de relevo. Que relevo corresponde justamente à fisionomia, ao aspecto da superfície do nosso planeta. E a todas essas suas diversidades de paisagens que vão se formar ali em função de todas essas ondulações que existem ali na superfície do nosso planeta. E que, quando falamos em relevo do estado do Paraná, nós vamos perceber que ele foi classificado, segundo Reinhard Mach, em cinco unidades de relevo, cinco unidades principais. Onde nós temos a planície litorânea, na sequência nós vamos ter a Serra do Mar, o primeiro planalto paranaense, planalto de Curitiba, segundo planalto paranaense, planalto de Ponta Grossa e o terceiro planalto, que é o planalto de Guarapuava. Essa classificação partindo-se do leste para o oeste do estado do Paraná. E quando a gente fala sobre essa classificação, sobre essa organização do relevo, aqui temos uma imagem de perfil que mostra justamente a Baía de Paranaguá, do lado direito, e a planície litorânea, bem próximo ao nível do mar. Onde já na sequência vamos encontrar a Serra do Mar, com as maiores altitudes do estado do Paraná. E aí na sequência, o primeiro planalto paranaense, planalto de Curitiba, formado a partir do depósito de sedimentos provenientes do escudo cristalino da Serra do Mar, segundo planalto paranaense e o terceiro planalto paranaense. Essa forma de organização do relevo paranaense faz com que a maioria dos rios do nosso estado tenha o seu fluxo em direção ao interior do estado e não deságuem diretamente no oceano. Isso vai fazer com que os rios sejam rios cujo sentido seja endorréico, cujo fluxo das águas corra para o interior do continente. E aqui a gente vai conhecer um pouco mais sobre a planície litorânea, que são as áreas mais próximas ao nível do mar, são as áreas de relevo plano, onde nós temos as principais cidades de Antonina, Morretes, Paranaguá e essas áreas tendo sido influenciadas diretamente pela água do mar ali, pelos movimentos das marés e também pelos sedimentos que foram provenientes da Serra do Mar. A Serra do Mar, por sua vez, sendo a estrutura de maiores altitudes aqui do nosso estado, dispondo de pontos com mais de 1.800 metros de altura do escudo cristalino e que faz justamente a transição entre a planície litorânea e o primeiro planalto, que é o Planalto de Curitiba, que é formado principalmente por depósitos provenientes dos escudos cristalinos, desse escudo cristalino e também da escarpa devoniana, e é onde nós temos a capital do nosso estado estabelecida. Já o segundo planalto paranaense, sendo o Planalto de Ponta Grossa, formado por vegetação composta de campos e também vegetação de floresta de araucárias, ainda que remanesce. E aqui a imagem que você vê do lado direito da sua tela mostra justamente para você o Parque Estadual de Vila Velha, uma das unidades de conservação do nosso estado. Nós temos também o terceiro planalto paranaense, chamado de Planalto de Guarapuava, que ocupa a maior extensão de terra do nosso estado e que sofreu a ação de atividades vulcânicas, que fez com que ele apresentasse características de solos bastante distintas. Ele inicia-se na Serra Geral e estende-se a oeste até o rio Paraná, onde nós temos ali a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Neste vídeo falamos sobre o relevo do estado do Paraná. Espero que tenham gostado e até breve!